Para onde vamos, aonde vamos parar? Nessa encruzilhada, que estrada vamos pegar? Que perigo de mau tempo temporal, de temperatura em alta e de desastre existe pra todos nós, afinal Que desmatamento, ou incêndio, ou inundação Nossos olhos tristes ainda inundarão Que geleira tem que ainda derreter Pra quebrar a pedra de gelo que tem no peito Que tem um podre alto poder Quanto tempo vamos seguir sem de fato agir? Contra a grana por grana que só faz destruir Quantos homens, aos milhares, aos milhões Vão morrer de fome, de sede Vítimas de ações, de outros homens, de outras nações Que será do mundo que vemos? Que mundo nós Deixaremos as gerações que virão a paz Que virão a paz Que virão a paz Que futuro preparamos Que manhã Que manhã Nosso destino Nosso destino Hoje exativo Hoje define Nosso destino Aqui Amanhã 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 Estrela Talvez Gan billing Nosso destino Aqui Esaprime 太 Amém. Amém.